Somos crioulo doido, somos Black Paul Somos a raiz, estilo original Somos todos um movimento cultural Somos resistência, pode pagar um pau Somos crioulo doido, somos Black Paul Somos a raiz, estilo original Somos todos um movimento cultural Somos resistência, pode pagar um pau Somos crioulo doido, somos Black Paul Somos crioulo doido, somos Black Pau Somos crioulo doido, somos Black Pau Somos crioulo doido, somos crioulo doido Pog paga um pau Somos guerreiros, filhos da luta Só de olhar pra na sua cara já se assusta Crioulo doido, nega maluca Esse é o estilo que todo mundo escuta Erguendo punhos, seguindo em frente Prosperidade pra quem é da gente Mais amor, mais justiça e mais respeito O mundo dá voltas, causa e efeito Somos vários, estamos espalhados Tá tudo dominado, em todos os lados Somos rua, somos a cidade Também somos esquecidos pela sociedade Todo mundo vai curtir Todo mundo vai chegar Paga um pau pro estilo original Paga um pau pro estilo original Doisem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho